Tchim, 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 tchim Tchim, 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 tchim Tora Alice, eu bem que lhe disse Amar é tolice, é bobagem, é ilusão Eu prefiro viver tão sozinho Ao som do lamento do meu violão Tora Alice, eu bem que lhe disse Olha essa embrulhada em que vou me meter Agora amor, Tora Alice, eu bem que lhe disse Amar é tolice, é bobagem, é ilusão Eu prefiro viver tão sozinho Ao som do lamento do meu violão Tora Alice, eu bem que lhe disse Olha essa embrulhada em que vou me meter Agora amor, Tora Alice, eu bem que lhe disse Como é que nós vamos fazer Um belo dia você me surgiu Eu quis fugir, mas você insistiu Alguma coisa bem que andava me avisando Até parece que eu estava adivinhando Eu bem que não queria me casar contigo Bem que não queria enfrentar este perigo Tora Alice Agora você tem que me dizer Como é que nós vamos fazer Tora Alice Tora Alice Tora Alice Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto